O Francisco Chaga Silva, ali do YouTube. O que fazer quando você tem em sua equipe uma liderança negativa? Bom, Francisco, se você é o dono da empresa, manda embora a liderança. Tem um adagio, um provérbio, tem um axioma indiano que fala que é preferível ter um leão regendo ovelhas do que uma ovelha regendo leões. Pelo amor de Deus, gestão de vendas é tudo. Eu odeio esse negócio de técnica, só técnica de venda. Eu gosto da gestão. Porque a técnica não é ciência. Técnica pode ou não dar certo. Como vendas é muito mais do que ciência, eu gosto da gestão. Então, se o cara que está em cima, no topo da gestão, ele sabe dar as diretrizes, a equipe está bem arguida, está bem apoiada. O que está em cima, no topo da gestão, está bem apoiada. O que está em cima, no topo da gestão, está bem apoiada.